Boa tarde, boa noite meus amores deste canal Para receber as notificações se inscreva, é? E atinhe o sininho Toda vez que tiver um vídeo aqui você vai receber as notificações Olha a minha rosa que eu ganhei ontem, né? É, rosa linda, vermelha, calente Eu gosto Até que enfim Rony Clay, pare Safira Safira quer me interromper, pare Safira Safira, eu vou me interromper, não sei porquê Sabe por que ela quase não está aparecendo nos vídeos Rony Clay resolveu lixar as paredes para pintar a casa Sei lá, arrumar meu estúdio Enquanto isso estou por aqui rodopiando na casa Gente, vamos falar aí do Padre Robson? É, eu fui até Trindade Eu fui? Fui Eu fui até Trindade para saber do Padre Robson O que aconteceu com ele que o homem sumiu Será o que houve com ele, meu Deus do céu? Será? O que você acha que aconteceu com ele? Pois é, Padre Robson aí que sofreu alguns acidentes, tá? Mas eu vou já falar sobre o que houve com o Padre Robson Não foi fácil essa reviravolta dele, né? Porque realmente o Ministério Público está batendo em cima ainda Sobre os roubos da paróquia É, da paróquia Divino Pai Eterno Bom, mas o ano está acabando E a nova paróquia não foi levantada, né? É, meus amores, vocês não têm ideia do que eu descobri Na cidade de Trindade Mas enfim, deixe o seu like Deixe o seu trife Deixe o seu nike No dia de hoje, calor de 500 graus aqui em Goiânia O que a gente vai fazer para esse calor acabar? Não estou nem levantando, subindo a árvore Subindo, meu amor Quero mostrar para você depois minha árvore Maior que Rony Clay montou lá fora No pé de manga Tem luzes para todos os lados Está fabulosa Magnífica Extra Fortex Gente, vocês viram aí ontem O Gustavo Lima Andreva Sussuíta e tal Andreva Sussuíta que estava ali no bailão também Escutando funk Agora não quer saber mais de sertanejo, né? O negócio dela é funk Porque na verdade Sertanejo vai lembrar, né? O ex que não tem muito tempo Que aí se separaram E a gente sabe que a Andreva Está naquele sofrimento ainda Mas sorri para não chorar Porque como se diz ela, a vida segue Mas ele, muito malandrão Foi lá em uma das suas fotos e curtiu, né? Ela fazendo propaganda de óculos e tal Ele foi lá e curtiu Você ainda acha que ainda Tem aquele movimento Depois do casamento Que depois todo mundo sabe o que é, né? Quando um homem se sente saudade Ele vai lá E dá umas cochiladas Na casa da mulher Você ainda acha que isso acontece Entre Andreva Sussuíta E Gustavo Lima Ou não? Porque ele foi lá e curtiu A foto dela, né? Andreva Sussuíta que é linda Mas apareceu aí uma novinha De 19 anos Com o mesmo anel Ou aliança Que Gustavo Lima está usando E a novinha Está aqui em Goiás De 19 anos, né? Gente, a cada fofoca Que como é que pode? Ainda bem que muita coisa acontecendo Aqui em Goiânia Eu já vou diretamente saber Já sou a fonte Para poder passar as informações Para vocês Eu que sou quase uma jornalista É, meus amores Quase uma jornalista Está pensando o quê? Não é, Imperador? Imperador também está no seu calor, né? De 500 graus Enfim Gente Vamos orar aí, né? Porque o negócio está brincadeira, não O Covid está pegando muita gente Quando você for sair de casa, gente Leve a máscara, tá? Leve a máscara Use a máscara Tá bom? Pegue Voltando Lave as suas mãos Passe álcool gel Olha, ontem eu estava vendo assim O tanto que a minha nora A Thaís Estava cuidadosa Com a Maria Luísa Que estava brincando Até no parquinho O tempo inteiro de máscara Toda hora Todo mundo passando álcool gel A distância das mesas Que a gente estava ontem jantando Estava boa Lá no, né? No movimento Que eu não me deram nada de graça Então Não vou fazer propaganda Mas estava ótimo Vamos cuidar, gente Que a vida é só uma Enfim Vamos falar aí de Padre Robson A gente está falando de Padre Robson Ou Padre Fábio de Melo? Ah, Padre Robson Que fui ali em Trindade Saber o que aconteceu com ele Padre Robson É Que não está postando Praticamente nada Nas suas redes sociais Por quê? Porque mesmo depois De tudo ter acontecido Terem aquivado Seus processos Aí no Ministério Público, né? Foi denunciado Várias e várias coisas Mas enfim O Padre Robson Que é um homem Que tem muito poder Nas mãos, não é verdade? É muito envolvido Com políticos, né? Com gente Como dizia assim Que tem um patamar alto, né? Ainda bem que Deus Não se vende Deus não se corrompe Porque o homem aqui na Terra Ele é corrupto Não é verdade? Quem estiver esperando Justiça de homens Aqui na Terra Está perdendo o seu tempo Porque o homem se vende O homem se corrompe, tá? O homem realmente Trai o outro homem Quando eu digo isso A Bíblia diz em relação A todos os seres Enfim Padre Robson Mais uma vez Sofreu Mais um atentado, né? Ali na cidade de Trindade Onde ele realmente Passou por muitas E muitas dificuldades Ele deu um tempo, né? Na tal de casa Da Bahia Vocês viram o padre Robson por aí Da Bahia De três milhões de reais Foi comprado No nome da paróquia Fazendas, né? Que foi comprado No nome da paróquia Mas quem usufruia tudo Era o pastor Robson de Oliveira, né? É Oliveira mesmo, é? E eu estando na cidade De Trindade Muita gente diz que De vez em quando Ele realmente está Na paróquia Mas agora Eles não aceitam Filmarem ele Na hora que ele está Fazendo ali Os seus sermões, tá? Na paróquia Por quê? Porque eles não querem Mais aí atritos Em relação A panela caiu Socorro Será que foi Safira Que derrubou Pra comer essa comida? Não sei Só sei que o Hulk Está passando aqui agora Correndo Pode ter sido ele O causador Da panela ter caído Gente Enfim O que que aconteceu? Né? Padre Robson Com seus sermões Que são maravilhosos Gosto do povo Da igreja católica Beijão pra vocês aí Povo evangélico Povo da Umbanda Povo do Canomblé Independente De rotos de religião Só existe um Remédio Safira Aquele que está No céu Que é Jesus Mas enfim Padre Robson de Oliveira Vira e volta Ele está fazendo Sermão Sim na paróquia Tá? Lá de Trindade Porque o povo Gosta muito dele Mas a maioria Dos cidadãos de Trindade Não aceitam De maneira Nenhuma Alguém filmar Padre Robson Dando seus sermões Por quê? Porque eles não querem Mais intriga Nas redes sociais E depois disso tudo Ele ainda está sendo Muito perseguido Tá? Então ele dá um tempinho Ali na cidade de Trindade Fica aqui pertinho de mim Dá um tempinho na Bahia Dá um tempinho Em alguma fazenda E outros padres Acobertam ali ele Porque tem que amar o próximo Mas se o próximo For um ladrão Não é verdade? É pessoal Primeiro entrar com Jesus Em Pará Ele foi um ladrão Porque se arrependeu E Jesus perdoou Então mesmo Né? Ele tendo esse título Aí que muitos sites Dão pra ele De ladrão Na verdade Que roubou Muitos milhões Aí da paróquia Divino Pai Eterno Ele está Soltíssimo E anda Conforme um garotão E padre Você não é brincadeira não Né meu querido Nem sabe Uma hora Eu te encontro Aí de perto Enfim Deixe o seu like Deixe o seu trife Deixe o seu nike O que você acha Dessa história toda Desse padre Você acha Que verdadeiramente Ele é inocente Depois de tantas evidências Né? Depois de tantos documentos Que foram mostrados Gente Foi muito documento Muita prova Muito reboliço O que vocês acham Que ele é culpado Ou não Você acha Que a lei Verdadeiramente Aqui no nosso Brasil Existe Para o padre Robson de Oliveira Está solto E ainda está Se beneficiando Das doações Na verdade Dos fiéis É isso que está Acontecendo ainda Vocês acreditam? Está aí Desfrutando Das doações Dos fiéis Mais justiça E cadeia mesmo Né? Que é o que muitos Acham que ele merecia Nada Nada Então qual a nota Que você dá Para a justiça Do nosso Brasil De 1 a 0 Coloca aí Que eu quero saber Enfim Na tarde de hoje Não deixe de deixar O like O try Se inscreva no canal Boca grande Daqui a pouco Estou lá Fofocando A gente tem fofoca demais Eu estava ali No computador E tal Gente Tem cada coisa Cada coisa Que vocês não tem Ideia Cada famoso Que está doente Cada famoso Que está entubado E cada que não é famoso Que também estão doentes Não só de covid Vocês não tem Ideia Gente Caiu aí também Um ônibus Em outro lugar Misericórdia Meu Deus Depois eu falo isso Várias pessoas Infelizmente Também se foram Né? O negócio não está Brincadeira Mas cadê o dinheiro Do povo Padre Robson A paróquia Que até hoje Não ficou ponta A nova paróquia Que em Trindade Do Divino Pai É eterno Será que todos Os padres Se envolveram No rolo Se enrolaram Estão só Usufruindo Daquilo que os fiéis Deram e doaram Pois é A vida é assim O que vocês acham? Deixa aí o seu like Que daqui a pouco Eu volto